da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento desta comissão, em que requer sejam informados ao presidente desta Casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019 do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Segurança Pública, privação de liberdade e cumprimento de penas, ampliação das vagas, descrição, informação sobre quais unidades prisionais estão sendo ampliadas e quantas estão sendo construídas e a previsão de conclusão, bem como a previsão para a finalização do projeto de reestruturação da carreira dos agentes de segurança penitenciário. Outro item, segurança pública, prevenção ao consumo de drogas, PROERDE. Descrição, informação sobre a possibilidade de ampliação do número de escolas estaduais atendidas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERDE, da Polícia Militar de Minas Gerais, de forma a atender a todos os municípios mineiros. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento também desta comissão, que requer sejam informados ao presidente desta Casa, os temas a ser enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Atenção à saúde do usuário de álcool e outras drogas. Item 1, esclarecimento sobre o montante de R$ 1.495.210,13 para as comunidades terapêuticas, se era relativo apenas às competências de março e abril de 2019 e se foi realmente pago, pois a resposta informou que esse valor foi registrado. Item 2, informação relativa ao calendário de pagamento das comunidades terapêuticas apresentado para os meses seguintes, se foi cumprido e qual a perspectiva de pagamento relativo ao segundo semestre de 2019, de julho a dezembro. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão nº 4.113, barra 2019, de autoria do deputado Mauro Tramonte, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedido de providências para que viabilize a execução de políticas públicas para crianças e jovens do aglomerado do Morro das Pedras em Belo Horizonte, especialmente junto às escolas estudantis ali situadas com o objetivo de prevenção e combate ao uso de drogas. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão de autoria do deputado Gustavo Santana, requer seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as denúncias recebidas acerca do recente fechamento de unidades do SESC no Estado, entre elas as unidades localizadas na Zona da Mata e no município de Teóflotone. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão de autoria do deputado Gustavo Santana, requer seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para verificar a regularidade dos processos de fechamento das unidades do SESC no Estado, especialmente as localizadas nos municípios de Juiz de Fora, Muriaé, Santos Dumont e Teóflotone. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago aos nobres colegas se há ainda alguma matéria a ser apresentada nesta reunião. Não havendo nenhuma matéria e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, nobres colegas.